Música Os olhos e os celulares estão concentrados na mágica que está prestes a acontecer. Música Magia que nada, é ciência mesmo. A turma de estudantes do ensino médio começou um roteiro pelas principais faculdades de Goiânia. Para que isso, de alguma forma, ajude na escolha da carreira. Muito legal, eu gostei. Deu para abrir um pouco a minha mente, para me entender como que é aqui dentro. Para quando eu vim, já estar preparada, né? Aos 51 anos, Geraldo vai fazer essa escolha novamente. No passado, ele fez um curso de eletricista no Senai. Não conseguiu fazer uma faculdade, mas ainda não desistiu do sonho. Agora que eu estou estudando, né? Quando eu terminar os estudos, eu quero começar. Aí eu quero continuar. Quem sabe até aqui mesmo. Quem sabe até aqui, né? Eu quero chegar em Engenheiro Elétrico. Eles começaram a visita pelo Instituto Federal de Goiás, o IFG, que também já foi conhecido no passado, como Cefete, Escola Técnica, entre outros nomes. A instituição é histórica, o prédio no centro de Goiânia é tombado e por esses pátios já circularam grandes goianienses. O IFG faz parte da história da capital, mas isso não quer dizer que ele tenha parado no tempo. Hoje, o nosso aluno, ele entra aqui no ensino técnico, né? Integrado de nível médio. E ele pode depois fazer uma graduação e depois ele pode também se especializar através de uma especialização nato-senso ou estrito-senso. Então, acho que esse aí é o nosso diferencial. Da fundação de Goiânia até hoje, muita coisa mudou, mas uma coisa continua a mesma, a vocação em ser uma cidade universitária. Goiânia tem hoje 50 instituições de ensino superior cadastradas no MEC, entre públicas e privadas. De acordo com dados do DIEESE, são mais de 95 mil estudantes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação. Em todo o estado, são quase 245 mil alunos. Com tanta oferta, Goiânia se tornou uma referência em educação para estudantes do interior e de outros estados brasileiros. E isso é muito bom. Goiânia é uma cidade que está em pleno crescimento e hoje o profissional que atua aqui em várias áreas, eu dou exemplo aí da construção civil, farmacêutica, agrobusiness, são áreas muito fortes aqui, ele não precisa se deslocar para outros centros, né? Ele encontra aqui as suas opções de educação de nível superior, o que eu acho que é um casamento perfeito. É o caso do Tiago. Ele é de Jacundá, interior do Pará. Queria ser um enfermeiro e para realizar esse sonho, veio para Goiânia. Eu optei para vir para cá porque era uma cidade mais estruturada, eu já ouvi falar muito bem, e por indicação de amigos também que vieram para cá, e eu pretendo, né, quando terminar minha faculdade, continuar aqui também. A faculdade em que ele estuda, a única na região noroeste, a mais populosa de Goiânia, surgiu em 2009. Na época, eram apenas um curso, cinco professores e um único aluno. Hoje, são cerca de 2.200 matrículas em quatro unidades na capital. Nós, juntamente com a equipe de professores, funcionários, fomos expandindo, crescendo o nosso trabalho, desenvolvendo o nosso trabalho, e chegamos a um momento em que a instituição se tornou sustentável e também se tornou uma das maiores e melhores instituições de ensino da cidade de Goiânia. E não é só na graduação que Goiânia se destaca. Essa instituição de pós-graduação surgiu na capital há 16 anos. Atualmente, está presente em todos os estados brasileiros, com cerca de 10 mil alunos matriculados. Goiânia hoje tem uma característica que é bastante interessante. O número de alunos hoje no ensino superior é extremamente significativo. Nós tivemos aí um crescimento do número de instituições, tivemos um período de crise, mas, apesar de nós estarmos vivendo ainda esse período de crise no ensino superior, a busca pelo ensino superior em Goiânia, especificamente, era muito alta. E não podíamos falar de educação em Goiânia sem lembrar da UFG, a mais importante universidade do Estado. É na capital que estão os dois maiores campos e a maioria dos 25 mil alunos de graduação e pós-graduação. A UFG tem 56 anos, mas algumas faculdades são até mais antigas que a capital. Uma prova de que as duas crescem em simbiose. De uma certa maneira, a própria vocação da UFG já começa com as faculdades que já existiam. Vou te dar um exemplo. Já existia um conservatório e hoje a gente tem uma escola de música que é reconhecida no Brasil inteiro. A engenharia, que é também mais antiga que a UFG, é hoje um papel muito importante de formar uma série muito grande de profissionais, respondendo a essa demanda sempre crescente do Estado. Aqui se produz pesquisa de ponta. Neste laboratório de processamento de imagens e geoprocessamento, um dos mais importantes do Brasil é possível monitorar da qualidade das pastagens até o avanço do desmatamento em todo o país. Os dados obtidos são públicos, mas para o cientista, a maior de todas as riquezas geradas aqui é uma só. Mas eu diria que aliado a todos esses dados que nós geramos, todos os mapeamentos que nós executamos, tem uma função primordial desse laboratório que é formar recursos humanos de excelência para o país. Obrigado.